Alô meus amigos, olá minhas amigas Estamos aqui já de novo, aqui no pesqueiro, número 2, número 3, número 4, número 1 faltou, mas vamos continuar Fazer mais aqui o conteúdo aí para vocês, para vocês largar o dedo no like Temos aí um companheiro aqui, outro aqui, estão querendo pegar as louras aí, mas não está muito fácil não Mas nós vamos também procurar elas por aqui Espero que vocês gostem do nosso conteúdo Estamos nos preparando, chegamos agora, a maré ná está vazando Geralmente a gente pega o peixe aí de maré, começa a encher, mas eu não, já pegamos também na vazante Vamos já experimentar aí, ver se a gente, já já mostro aí a visgada para vocês, vou apuxar Meus amigos, estamos aqui E aí, tem um parceiro que está ali, já vem uma voadeira aí, ó Vem aqui, ó E aí, aqui é o pesqueiro Tem um rapaz aí botando espinhel Ele está aí, aí embaixo, botando sem ela Aí a bandeira dele está ali Aí os meninos aí já vão começar a pescaria para pegar o cozido Porque nós precisamos que eles peguem esse peixe aí para fazer o cozido Porque nós estamos ruim Quando for meio dia, meio e meio, uma hora, nós estamos fazendo o cozido Mas precisa que ele pegue o peixe aí Se eles pegarem aí agora, eu vou mostrar para vocês Está chegando aí a voadeira, ó Botaram o ferro Já é ele que vem e o outro E o outro, não é? Não, não, é aquele primeiro, é o outro Ah, é ele Aí Aí Os que caiu aqui no chão Os que caiu aqui no chão Vou botar lá para trás, ele vai ficar amassado Hoje está bonito ali Olha aí como está Tem uma, tem duas, tem três, tem quatro e tem cinco com nós Uma espinilheira, as outras são asca de linha e outras de varas Os aí são de varas Com isca artificial Nós estamos aqui ainda, dando o pitô do cozido Vou repassar de enchente Estamos cheio de linha na mão aí Os passeiros lá atrás Número dois, número três e o número quatro lá E o um não veio A isca está aqui A água não está muito limpa A água Mas a isca está aí De vez em quando a gente joga uma aguinha aí Para refrigerar É assim Vamos seguindo Fica até o final aí desse Desse vídeo Oi pessoal, a maré Vai passar de enchente já As linhas estão tudo aí Já tem Uma, duas, três, quatro Quatro linhas dentro da água aí Esperando a loura Hoje essa aqui é a minha Já engatou Pronto Tenta desengatar já Engatou aqui Saiu, saiu, saiu Já fiquei sem o meu baguinho, será? Olha o tanto de chuva que está vindo por aí Mas hoje Mas a namorada é tranquila Olha, eu fiquei sem o baguinho Olha só o anzol Então a gente vai Ficar nesse quectativo aí Comeram aí? Pega até pra ir Oi Tá arriesgado Volta Ele já jogou o dele lá Agora eu vou jogar o meu Que é pra gente Ficar na expectativa Nós saímos de casa No intuito de Vim atrás de quatro Mas certeza, certeza Três Nós ferro Então vamos Acompanhar aí Cozido 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 Aí pessoal Que linha é essa aí Linha velha De primeira qualidade Tá aí pra vocês Vai parando aqui Número três Número três aí Puxando Número quatro Não foi o que eu te disse Zé Tu não Não dá dez Denho do cara O bicho está zangado Mas tá vindo aí pessoal Vamos ver aí A cara dessa loura Vamos ver a cara dessa loura Aí O homem está trabalhando O homem está trabalhando O homem é bruto A preocupação é botar por lá de dentro É botar por lá de dentro Tá vendo aí Mais uma Dê o like Faça Tô tirando aqui o azor Que tá no Caravô no osso da boca Aí Já já mostrou Vamos embarcar Nessa aventura Fiscaria no mar Com uma doçura O sol brilha forte iluminando o mar A brisa suave vem nos refrescar Sobre o sol do mar Vou me encantar Esco e canto Sem parar Sonhos de alegria A gente vai se encontrar Nessa pescaria Legal no mar Yeah 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 Tchau. 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 Tchau.